Estamos de volta para falar sobre as imagens de um circuito de segurança que mostram o momento exato quando o jovem Adriano Jerônimo estava na moto e um veículo parou ao lado da motocicleta e quem estava dentro do veículo disparou contra o motociclista, o Jerônimo. Isso foi no bairro de Valentina. Nós já falamos sobre esse caso hoje ainda, o Jerônimo está hospitalizado. Veja que ação rápida. Ele vem na moto ali quando o carro emparelha do lado e alguém dispara. Alguém dispara o tiro de arma de fogo. A gente não consegue perceber por essa imagem quantos tiros foram disparados ali, mas foi certeiro. O tiro certeiro que derrubou o rapaz. Isso é lá no bairro de Valentina. Veja que imagem forte. O carro emparelha, um carro de cor prata ali, um carro de cor cinza, emparelha ao lado da moto do Jerônimo. Jerônimo tem 31 anos, ele usava tornozeleira eletrônica, acabou atingido por dois tiros, né? Não dá para ver quantos tiros foram disparados, mas dois pelo menos atingiram ele. Ele foi socorrido e está no hospital de trauma. Nós acompanhamos as informações que foram trazidas pelo repórter Lucas Macieiro, falando de irá, trazendo as informações sobre a situação deste homem de 31 anos. Seria um acerto de contas esse atentado contra ele? Fica aí agora o trabalho de investigação para a Polícia Civil tentar entender o que é que levou a criminosos a tentarem contra a vida deste homem de 31 anos. Que coisa impressionante, né? Ele não morreu. Está hospitalizado. Tomara que consiga se recuperar.